Opa pessoal, esse amontoado de gente aqui não é um monte de zumbi, mas é a fila para o pessoal que quer jogar o Resident Evil 7. Pelo jeito o pessoal quer jogar muito, vamos ver o que eles estão esperando? Fala pra mim, você que jogou, você esperou quanto tempo na fila para poder jogar? Acho que foi em torno de uma hora e meia, por aí. E o que você achou do jogo? Gostou? Valeu a pena ficar na fila? Valeu, valeu o frio, o medo que deu quando estava jogando, valeu a pena. Enrico, conta pra gente, você gosta muito de Resident Evil? Gosto. Você já jogou quais? Eu não sei ainda. Eu só lembro que eu só joguei o 4. E deixa eu ver, o que você acha que vai ser esse daí? Você acha que vai ser legal? Você acha que vai ser assustador? Acho que vai ser legal. O que você acha que vai ter lá dentro? Acho que vai ter zumbi. Zumbi? Vai ter muito sangue? Sim. O pai, você joga Resident Evil também? Eu sou da época do Atari, entendeu? E não tive esses videogames novos agora. Mas agora eu estou incentivando eles aí na fase do Playstation aí, entendeu? E vai jogar bastante né filho? Qual que é o seu nome? É Márcio Granado. Há quanto tempo você está na fila pra jogar? Faz uns 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Foi rapidinho então. E o que você espera do jogo? Você já jogou? Já viu alguma coisa? Sim, eu já joguei a demo. Eu já sei mais ou menos como que é. Eu quero, não sei se aqui vai ser o VR. Quero experimentar pra ver como que é. Apesar de eu já ter testado o VR na feira em Portugal. Na feira do, na Lisboa Game Week que tinha no passado. Eu testei aquela demo que é o do tubarão, da água ali então. Eu achei fantástico. Agora eu queria ver como que é a sensação do Resident Evil. Eu sou fã desde o primeiro, desde a época do Saturno, Playstation 1 então. Então, sabe, eu estou empolgado porque de uns anos pra cá ele mudou, mudou o jeito de jogar. Está parecendo a demo do PT que era do Silent Hill. É, você acha que esse Resident Evil ele vai trazer de volta aquele terror que tinha antes? Ou sei lá? Eu vou ser honesto com você. Eu espero. Porque de uns anos pra cá perdeu muito. Virou mais um jogo de ação do que um jogo de terror. Você pega o primeiro Resident Evil e você pega o último que saiu. Você vê a diferença brutal. Melhor em gráfico? Tudo bem, o gráfico está lindo. Mas perdeu aquele feeling que era o jogo, que era o terror, o espanto. Você se assustava com o jogo. Entendeu? Agora você vai, sabe, mais fácil jogar o Ghost of War do que Resident Evil hoje em dia. Bom, obrigada. Espero que vocês se divirtam lá.